Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro Desprevideos. Galera, vídeo de hoje aqui de mapas e mods. Faz muito tempo que eu não trago isso para o canal, mas hoje eu estava dando uma olhada no internet e como os servidores geralmente estão muito cheios de hack, eu resolvi dar uma olhada em outros mapas e mods para poder brincar no single player. Então, eu vim trazer um mod de carro e um mapa que eu achei que ficou bem da hora, não é uma pesada, geralmente quando você baixa outros mapas aí. Tem o do Vista City que é muito massa, ficou muito bonito mesmo, só que fica muito lag, muito lag mesmo para quem não tem processador muito bom. Então, eu vim trazer isso aqui, que é um mapa pay, não é um mapa pay Halloween que está aparecendo, é um mapa pay alterado para o Fallout. Os caras copiaram a ideia e fizeram um pay apocalíptico, assim, como deveria ser. É igual no Resident, quando aconteceu o Tukin de Catastrofe, os árvores secaram e tudo mais. Então, esse mod aqui eu achei muito da hora, já vou mostrar para vocês, acabaram de ver ali, porque eu quero mostrar a surpresa. Mas esse mapa aqui, a gente vai dar uma explorada agora rapidinho, como eu sempre faço, quando eu fazia nos mapas e mods, eu explorava só por cima, se vocês quiserem dar uma olhada, vai estar na descrição para vocês baixarem. Uma dica para quem vai baixar, quando você clicar para baixar o mod, vai aparecer todos os mods que tem dentro desse mapa, quando você for para baixar o mapa, vai aparecer todos os mods que tem dentro desse mapa. Então, você vai baixando um por um, vai ter a lista lá, você vai clicar no primeiro e vai baixar. No final, acho que eu dou uma olhada lá e mostro para vocês como é que faz. Beleza? E também eu vim trazer para vocês um mod de motos. Olha só essas motinhas aqui, ó. Tem esse modo de corrida, né? E tem um moto de estrada, rally, né? Que fala, né? Esses motinhos aqui. Eu peguei uma da Coca-Cola, que eu achei bem legal, ficou bem legal. E uma de soda, que eu não entendi o que isso aqui não. Mas estava escrito soda. Então, são várias motos, são várias cores, tem muita cor. Vocês viram que tem até da Coca-Cola, então tem bastante. É de 7.788 até 7.810, alguma coisa assim. É muita coisa que tem para muita moto. E elas são muito boas de dirigir, ó. Ó, o barulhinho não é aquele barulho do normal de carro, geralmente como faz. Elas são bem rápidas, fazem barulho de moto. Eu achei muito legal mesmo essa motinha, sério. E é muito rápido, 86 km por hora ela pega. Então, é uma motinha muito massa, muito massa mesmo. Deixa eu voltar lá para a base militar para mostrar um negócio para vocês. Esse mapa aqui, cara, fica muito legal para fazer pvp. Eu não sei se os spawns de loot estão certos. Eu passei em alguns lugares e não tinha muita coisa. Eu vou pegar esse mapa, vou modificar ele e vou ver como é que estão os spawns de loot. Caso tenha spawn de loot bom assim, dá para fazer um pvp nesse mapa, né? Dá para chamar a galera para fazer um pvp nesse mapa. Algumas pessoas me perguntam qual é o servidor que eu jogo. Por que eu não posto o nome do servidor? Todo vídeo, na verdade, 90% dos vídeos que eu faço de pvp eu falo onde é que eu estou jogando. Geralmente eu não sei o mapa. Ou nos últimos pvps eu tenho que jogar no servidor do TS. Qual que é o servidor do TS? Não é o servidor fixo nem nada. É quando os piatos estão online que tem internet boa, eles vão lá e abrem. Geralmente é o Cryo que abre, o Water também lá abre. Então, quem quiser entrar lá, entra no TS, participe pelo TS, porque está muito cheio de hack. Então, quem está no TS, se estiver com hack, a gente já dá ban nas duas contas, no TS e no negócio. E eu vou falar com os piados lá, vocês colocam 100 e tudo mais, para entrar no servidor e fechar só para galera do TS mesmo. O TS tem 30 vagas, 25 livres, fora os 5 DODMs. Então, 25 vagas para 20 players, não serve, 24 players, está mais que bom, 25, dá certinho. Então, se você quiser participar, entra no TS lá. A única coisa que eu peço no TS lá para vocês é respeito. Respeito aos outros players e divirta-se. Seja educado, não atrapalhe o jogo de ninguém, não fique xingando ninguém. Tem uns que entram lá só para fazer bobagem, então eu acabo dando ban mesmo, não estou nem aí. Então, espera aí, vou mostrar um mapa, porque eu já estou falando demais aqui. Aqui é a base militar, como vocês estão vendo aqui, Summersite. Não mudou acho o nome dos lugares, só o que tem no lugar. Isso aqui podia pilotar, imagina se desse para pilotar isso aqui, cara. Isso seria muito da hora, na moral. Eu estou com umas armas modificadas, porque nesse mod também tem umas armas modificadas. Essa arma provavelmente é um barulhento para caramba. Eu não sei como esses caras fazem essas armas com muito barulho. Mas beleza, eu vou para um lugar aqui que eu achei da hora para caramba. Eu vou de moto, para dar um rolê dessa motinha aqui. Cadê, cadê, vamos ver qual que está com mais gasolina. Cadê dois, tem essa aqui. Moto tem ré. Vamos embora. Deixa eu ver onde que eu vou. Eu vou ali para Camp Rock, para dar uma olhada como é que está ali. Vocês estão vendo ali que tem um naviozão ali, né? Deixa eu mostrar para vocês o mapa. Tem naviozão aqui, tem um naviozão aqui, tem um naviozão aqui. Esse navio tem loot dentro. Eu peguei essas armas diferentes aqui. Um cara me perguntou, e já me perguntaram muitas vezes isso. Como é que faz isso? Opa, caramba, girei que eu estou com a moto. Eu baixei um mod e as armas não spawnam no mapa. Galera, quando você baixa um mod, geralmente no link do mod. Nossa, essa moto é muito rápida. Geralmente na Steam, quando você abre a página da Steam, quando você abre para poder se inscrever no mod, ela vai ter a ID dos itens. Então o que você vai fazer? Você vai ter que spawnar esses itens lá, porque se o cara não colocou essas IDs no mapa dele, não vai ter como spawnar esses itens, entendeu? A não ser que seja por airdrop. O que vai acontecer? Você vai ter que colocar airdrop, você vai ter que colocar as IDs, vai ter que definir tudo. Então quem baixou as armas modificadas, aquelas armas dos FIFs, acho que é o modo FIFs, que tem umas armas top, e não consegue jogar, é porque você não tem como baixar, não consegue achar a arma no negócio. Olha que legal, o aeroporto está lá. Você tem que spawnar, você tem que colocar a ID, que geralmente é isso aqui, arroba, girei, barra e um ID do item. Eu vou pegar um magic kit aqui só para vocês verem. Olha, ID do item. Tem um vídeo no canal explicando isso, no blog da server de vídeo, tem todos os comandos que a ID pode dar dentro do server sem plugin, sem plugin, porque quando você coloca o plugin, para você poder pegar item, se não me engano é barra give, ou barra ri, alguma coisa assim. Então, sem plugin é assim que pega, arroba give. E para transportar, arroba teleporte. Olha só o tamanho dessa torre, cara. É isso que eu acho legal na comunidade do Antônio. A gente tem muito item bom, muito legal, muitas coisas que você pode construir, uns mapas muito top, só que tem alguns itens que eles acabam bugando os zumbis. Então, toma cuidado aí, quando você for baixar item e construir teu mapa, e às vezes os zumbis podem estar voando, que nem tem. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, no lugar que eu estava, que os zumbis estavam voando. Olha o tamanho dessa torre, cara. que eu não tinha vindo, não. Vou dar uma passadinha rapidinho, só para eu poder dar uma olhada com vocês aqui. Olha só o tamanho dessa parada. Nossa, isso que sim que é uma torre de aeroporto, olha o tamanho dessa parada. Só faltou mobiliário, né, mas essas mobilias assim, armários, essas coisas assim, acho que não vale muito a pena. tem as armas aqui, sniper e tal. Nossa, ficou show de bola, olha que massa o aeroporto. Nossa, ficou show de bola esse aeroporto, hein. Muito bom mesmo. Eu não vou dar uma olhada, se você quiser, dá uma olhada, se você quiser dar 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 uma olhada, explore aí. Tem esse porto aqui também, como se estivesse descarregando algumas coisas. Meu, ficou muito top isso aqui. Na moral. Deixa eu ir do outro lugar. Aqui, Korting. Korting, Asli também ficou, aquela ilha que tem aquela casa, de verão, de galuzinho, um restaurantezinho. Isso aqui ficou da hora, tem um retorno nuclear explodido ali, ó. Você vai encontrar bastante zumbi voando aqui, porque, às vezes, o cara colocou os spawns de zumbi, tipo, rapidão, assim, acabou, ficando no ar. Ou eles bugam mesmo, mas depois que você atira, quer ver, eles caem. Então, tá tranquilo. Eu só queria se conseguir subir ali, mas não consigo. Ó, não tem nada mobiliado, tipo, pós-apocalíptico mesmo, se tivesse, é muito trabalhoso pra mobiliar, galera. Pense, pra colocar um livro na estante, você tem que colocar um por um, então, isso é muito trabalhoso. Por isso que eles nem condenam o Nelson, como eu só falei pra ele, ele devia usar os mapas da comunidade, pegar um mapa mais top, assim, que não dê tanto lag, que seja bom pra todo mundo, todo mundo goste, fazer uma vota aí e tal, seria muito boa ideia pra ele. Eu postei esses dias no Twitter lá, eu até pedi pra galera compartilhar, acho que eu vou deixar na descrição também o link, se vocês quiserem retwittar, quem tiver Twitter aí, que você me seguiu no Twitter também, dá na descrição, perguntando se não, se eu gostaria de colocar de novo, com modo de crafting, de colheita, poder coletar pedra, com picareta e tudo mais, porque isso não tem na 3.0, isso era muito bom pra fazer metas crap, cara, era muito legal. Quem não jogou 2.0, e que a gente veio direto pra 3.0, não deve saber o que eu tô falando, mas antes você pegava pedra igual se pega árvore, daí com acho que cada 2 pedras na fogueira você fazia metas crap, isso é muito legal. Melhor que ficar pegando de casa as coisas assim, ali tem uma ponte, deixa eu ir de outro lugar que eu posso ir, vamos ver o Hallmonster, mudou alguma coisa? Eu acho que eu sinto bastante falta disso, principalmente pra fazer a série do Jairlson Berg, e quem assistiu perguntou, até falando que não ia dar certo, a série do Jairlson Berg, eu percebi depois que eu terminei, esse muro tá diferente, tá mais baixinho, eu percebi depois que eu terminei a série, nossa senhora, depois que eu terminei o vídeo, depois que eu terminei de renderizar o vídeo e tudo mais, quando o Jairlson Berg me matou, nossa, o Jairlson Berg, eu percebi que não tem como fazer mesmo essa série assim, dessa maneira, então o que eu vou fazer? não vou desistir da ideia da série, que é eliminar tudo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um timinho, tipo, pra cada um tomar uma cidade, e a gente tem que invadir a cidade, fazer uma base dentro da cidade, eu acho que é uma boa ideia, não eliminar a cidade do Jairlson Berg, mas pelo menos construir uma base dentro da cidade, fazer um PNPzinho, eu vou falar com os caras aí, com o vídeo certinho, pra poder fazer a série do Jairlson Berg, fica bem legal, olha o Berg, calma, olha, coisa que o Nelson Sexton também já tem que colocar, hoje mesmo, quando vocês chegarem nesse vídeo, acho que já deve ter saído a atualização, eu vou soltar ele mais ou menos meio dia, então hoje mesmo, dia 8, vai ser a atualização, quem acompanha o trailer do Nelson Sexton lá, e se não acompanha, tá na descrição também, dá uma olhada lá, que ele posta, agora tá postando a data, que vai ser a atualização, então, tá falando que hoje, dia 8, vai sair, então, se quiser dar uma olhada lá, que vai ter a atualização, prometo o vídeo, assim que eu levantar, porque agora são 5 e 3 da manhã, assim que eu levantar, eu gravo já a atualização, se já tivesse sido lançado, caso eu termine de editar esse vídeo, ele solte agora de madrugada, eu posto pra vocês, olha só, que da hora, é, o que eu falo, só não tá mobiliado, porque o resto tá, tá da hora, então é isso, vou deixar uma, aqui na descrição, pra vocês baixarem esse mapa aqui, lembrando, baixe um, eu não vou não mostrar pra vocês, porque senão vai dar muito ganho, já tá ficando muito longo, mas baixe um mod de cada, quando você clicar, quando você clicar pra se inscrever no mod, de mapa, do mapa, vai aparecer lá, os mods que tem no mapa, você vai clicar no cada um, ele vai pra uma aba diferente, na Steam, você vai clicar no mais que se inscrever no cada um, porque antes eu não tinha feito, eu só tinha escrito no mapa lá, e quando eu entrei aqui, não tinha esse navio, não tinha nada aqui, entendeu, falei tipo, nossa, que da hora, olha aqueles negócios de navio mesmo, é, então acabava que eu, não tava vendo nada, de alteração aqui, estava vendo um monte de zumbis voando, mas parabéns do avião, então, se inscreve em cada um, e um mod de moto, que eu achei muito da hora, é, opa, é, tem que ter um novo tipo, essa aqui, olha uma modinha azul, ah caramba, não consigo sair daqui, essa modinha eu achei muito da hora, mas sério, umas coisas que ele podia pegar, era isso aqui, né meu, 778, 778, agora, pegar essa aqui, é, ele podia usar esses mods, né cara, já que a galera fez, uuuuuh, ele ia fazer barco, vai, falta um barco, que não tem gente, eita poxa, eita poxa, tá no embaixo d'água, beleza, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham, eu vou voltar com essa série de mapas e mods, porque tem muita coisa na comunidade, foi muito bom, muito legal pra fazer pra vocês, então, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, vou fazer vídeo, compartilhar nos seus vídeos, se for possível, e, descrição, tá todos os links que eu falei pra vocês, trelo do Nel Sexton, meu Twitter, se você quiser retwittar aquele negócio, entra no meu Twitter lá, e, retwitta, que eu tô perguntando pra ele, se ele vai fazer logo, assim, sacoleta de pedra, porque, pô, isso era muito bom, muito bom fazer Metal Scrap, e, é isso, beleza galera, evita também, você destruir arma, destruir carro, porque isso é bem chato, quando destrói carro, né cara, você não vai ter carro, não serve, e a gente sempre faz isso, beleza, então, aquele abraço, e fui, até o próximo vídeo, vai, tchau, tchau, tchau,